Que você possa ouvir o rugido do leão, quando o medo chegar, quando a insegurança chegar, quando parecer impossível, quando vozes contrárias vierem soprar, palavras de maldição sobre a sua vida, nós repreendemos em nome de Jesus, que a última palavra vem do Senhor, que o rugido do leão seja tão forte, que destrua todo o principado, todo o potestade, toda a seta do inferno contra a tua casa e a tua família, ele é rei dos reis, ele está sobre o trono, Sob o trono de justiça, eternamente haverá o rei, ele voltará pra governar as nações em amor, Que puja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Que puja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Sob o trono de justiça, eternamente haverá o rei, ele voltará pra governar as nações em amor, Que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Sob o trono de justiça, eternamente haverá o rei, ele voltará pra governar as nações em amor, Ele voltará pra governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus Oh, 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 oh Para de ouvir as vozes De pessoas que invejam você De pessoas que não acreditam nos teus sonhos Com quem você tem andado Que tipo de pessoas você tem trazido Para perto do teu coração Amigo de verdade se alegra Com a tua alegria, com o teu sucesso Aí você compra uma roupa nova O Senhor te abençoa de alguma forma Você consegue um aumento no emprego Uma porta aberta E a pessoa não fala nem nada Você está linda, fez o cabelo, está bonita Não fala, não elogia Tem inveja Cuidado com quem você traz para dentro da sua casa Cuidado com quem você traz para perto do seu coração Você tem que voar como águia E trazer pessoas que sonham como você sonha Que pensam como você pensa Para de ouvir as palavras que te empurram para o chão Deus te quer forte Deus te quer voando alto A promessa de Deus para a sua vida Não vai se perder Aquele que começou a boa obra Ele vai completá-la Não duvide disso Está demorando Não está demorando O nosso tempo não é o tempo de Deus Deus está no controle Oh, aleluia Sempre esteve e sempre estará Eu quero dizer para você Eu quero lembrar para você Da sua história Senhor, nos traz à memória Aquilo que nos dá esperança Porque muitas vezes a gente fica pensando Na dor Na ferida Na humilhação E isso é como um veneno Que vai minando as nossas forças Mas Senhor, nós queremos lembrar das coisas boas Ainda que aos olhos de alguns Sejam aparentemente pequenas vitórias Mas é dali que vem As grandes promessas de Deus para a sua vida Então para de se lamentar E só agradece E só glorifica Quero dizer para você Que o leão da tribo de Judá É aquele que vai à tua frente Ele é teu advogado Ele é teu juiz Não é você que tem que defender É ele que defende a tua causa Ele é fiel Ele é o médico dos médicos Ele é o Senhor dos senhores Ele é aquele que conhece toda a situação Ele está no controle Ele pode tudo Descanse nele Que ruja Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Mais uma vez Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus A majestade é do Senhor Jesus De Jesus Amém 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 O que é isso?